Olá pessoal, sou a professora Helda e vim aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre discurso direto e discurso indireto. Então vamos ao vídeo? Quando lemos ou escrevemos um texto, nós temos duas formas de nos referir à fala de um personagem. Pelo discurso direto e o discurso indireto. Vou dar para vocês agora alguns exemplos. Vamos lá? Então vamos começar a falar primeiro sobre discurso direto. Vou dar um exemplo para vocês. Então vamos lá pessoal. Olha, aqui está o exemplo. Hoje eu estava falando com a Bia de manhã e ela disse assim, não fui correr com meu cachorro ontem. Como ela falou desta forma, então abrimos uma aspa e no final fechamos a aspa. Quer dizer que foi exatamente como ela disse. E há também outro modo do discurso direto. Vamos a um outro exemplo. Hoje eu estava falando com a Bia de manhã e ela disse assim, não fui correr com meu cachorro ontem. Nós usamos neste caso o travessão para mostrar que é a fala da Bia do jeito que ela disse. E vem depois de dois pontos e logo após a gente coloca o travessão. Gente, vamos falar sobre discurso indireto. Então vamos ao exemplo? Hoje eu estava falando com a Bia de manhã e ela disse que não foi correr com o cachorro dela ontem. Veja só. No lugar dos dois pontos, nós podemos usar a palavrinha quer. E no lugar do verbo fui, a gente colocou foi. E o cachorro nós não colocamos como meu e sim como dela. Nós falamos pela outra pessoa. Por isso, a gente não usa mais aspas, nem dois pontos e nem o travessão. Bom, espero ter ajudado vocês a compreender um pouco sobre discurso direto e discurso indireto. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.